E aí galera do canal, beleza pessoal? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês mais essa bike da CITIS que vocês não viram aqui no canal ainda que essa é a Galant Comp da CITIS Então essa bike é uma versão abaixo da Expert, né? É uma abaixo da Expert Ela herda algumas características da Expert e a gente vai mostrar um pouco mais para vocês aqui no canal Vamos lá! Então pessoal, essa daqui é a versão preta com cinza E essa bike, assim como eu falei para vocês ela tem em todas as versões, né? Inclusive em outras cores inclusive na versão feminina que é a Beauty que é aquela ali atrás, ó Então vamos lá! Essa daqui, ela vem 21 marchas, a Galant Comp Ela é equipada com 21 velocidades com sistema de rosca Então ela vem ali um cubo de alumínio da GTA, né? E o sistema já roda livre Ou seja, roda livre Shimano de 7 velocidades indexado Câmbio traseiro Tourney Câmbio dianteiro Tourney Pé de vela Shimano TY301 É um pé de velinha bem legal O quadro que equipa ela é o mesmo quadro da Galant Expert Então ela herda essa característica da Galant Expert E ela também vem aqui com outra característica que tem na Galant Expert Que é o freio hidráulico Apesar da Galant Expert oferecer o freio hidráulico Shimano Essa ela vem com freio hidráulico absolute Então um freio um pouco mais simples Mas sem deixar de perder a eficiência do hidráulico aí Então é uma bike bem legal 21 marchas freio hidráulico Um detalhe dela é que eu acho bem interessante É a questão do sistema de marcha ser fechado no Shimano Então desde a roda livre Câmbio dianteiro Pé de vela Câmbio traseiro E alavanca Isso torna ela uma bicicletinha bem legal O pessoal já tinha me pedido aqui no canal Uma bicicleta com freio hidráulico 21 marcha E essa é a opção que a gente trouxe para vocês Guidão e mesa em alumínio Já no 31.8 Que é esse mais grossinho Ele dá bem mais rigidez E mais resistência para o guidão Eu já vi uma galera quebrar Guidões 31.8 E imagine o 25.4 Mas ele já é bem mais resistente Do que o 25.4 Canote já com carrinho embutido Selinzinho da Selle Royal Bem confortável Apesar de ser esse padrão mais esportivo Ou seja, o padrão mais fino Ele também é bem confortável Ela é equipa com pneu Levorim Colina Então mudou do ano passado Existia essa bike na linha Mas não tinha aqui no canal Esse é o Colina 2.1 Que é um pneu com cravos mais baixos Porém mais espaçados Isso faz com que ele rode bem no asfalto E também rode bem na estrada de chão Pneuzinho bem legal Essa bike pessoal É para quem está querendo começar numa bike Fazer um rolêzinho Nada muito agressivo Pegar uma estradinha de chão Chão batido Ou fazer aquele rolê na cidade Ou caso você queira uma bike Já com padrão um pouco melhor Para você ir trabalhar Ou usar para trabalhar E eventualmente fazer um rolêzinho na estrada de chão No final de semana Suspensão dela Não vem com trava Nem ajuste É a suspensãozinha a mola comum A vantagem é que você pode fazer alguns upgrades Nessa bicicleta mais para frente O freio dela é separado das alavancas Enfim Você fica livre Para você fazer upgrades nessa bike Eventualmente Então galera Essa é a Galante Comp Ela vem em várias opções de cores Aqui embaixo Eu vou deixar o link Dela lá do Mercado Livre Da CITIS Que tem tanto link Para a bike No Premium Que é um sistema O Premium você consegue parcelar Tem 12 vezes Que o preço dela é um pouquinho mais alto Quanto o link do clássico Que ela vem com preço um pouco mais baixo Então como pode ter uma variação de preço Conforme a remessa da bike Conforme o valor com que a CITIS Vai comprando as peças dos fornecedores Então por isso que a gente não está colocando Nos vídeos O valor final dela Mas é só clicar aqui embaixo No link Que vai aparecer O valor dessa bike E também tem a versão Beauty Que é a versão feminina Que vem com o quadro feminino E eu vou deixar aqui embaixo Escrito nos comentários No topo dos comentários E na descrição do vídeo Também o link da Beauty Caso você quer entrar E dar uma olhada melhor na Beauty Também vai ficar o link da Beauty Aqui embaixo Então eu espero que vocês tenham gostado Já deixe aqui nos comentários O que vocês acharam da bike O que vocês gostaram O que pode ser melhorado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like Valeu Falou E até mais Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.